Um seminário, bicho que informa. Ok. Depois de tanto tempo que eu dou um seminário aí no fundão. Bom, esse foi um trabalho que a gente, eu, o meu postdoc e o Richard, a gente submeteu. A gente submeteu esse trabalho no início de fevereiro. E só agora, na segunda-feira, a gente colocou no arcaio, com variedade de razões. Mas, basicamente, é retornando um pouco das minhas origens e onde eu aprendi tudo que eu sei de modificação quântica, com a Tereza e Raimundo. E eu acho que é um trabalho interessante. Espero que vocês estejam interessados. Uma outra coisa é que eu não sei, se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper no meio. Acho que é informal, então a gente vai vendo como funciona. Enfim, a outline da talk, eu vou inicialmente explicar aonde que o sinal aparece, os aspectos gerais, de contornar o problema do sinal, alguns resultados, o pessoal sabe. E aí eu vou focar um pouco nesses quatro modelos aqui, em que a gente tentou descrever o problema do sinal. E aí eu termino com as conclusões. se eu tiver tempo, eu vou falar sobre resultados que estão não publicados, e tudo está não publicado, mas pelo menos a primeira parte está na internet, já no preprint, mas a segunda parte está submetida, mas não está no archive. Mas enfim, vamos lá. Bom, quem tem medo do problema do sinal? No estilo, quem tem medo do lobo mau? Bom, em primeiro lugar, muitos de nós, porque o problema do sinal, ele aparece em muitos, muitos campos da ciência, em quantum antibody theory. E basicamente, a ideia é a seguinte, quando você vai fazer o important sampling, que eu não sei falar isso em português, isso gera o problema que probabilidades de determinadas configurações se tornam negativas. Pode gerar, em outros casos, pode ainda gerar soluções não físicas. Então, entre os exemplos da manifestação do problema do sinal, ele corre, por exemplo, em química quântica, onde eles fazem a diffusion Monte Carlo, que é a seguinte, eles tratam a equação de Schrodinger como se fosse uma equação de difusão em tempo imaginário, em que você tem um estado inicial que é um Slater Determinant, em que você faz random walks em esse Slater Determinant, sendo evoluído por essa Hamiltoniana H que eles querem entender. E o que acontece é que quando você faz essa evolução estocástica desse Slater Determinant, a solução que você obtém é noveless e simétrica, e não satisfaz os requisitos fundamentais de antissimetria fermiônica. Então, essa propagação estocástica leva exponencialmente a uma solução indesejada, fisicamente indesejada. Outros ramos de ciência também como de altas energias, a física nuclear, diversos outros métodos, Green's Functions, Monte Carlo Lattice QCD e todos eles têm problemas de sinal de diferentes métodos e referências podem estar aqui do lado, são papers de review. Mas, na nossa praia, onde a gente trabalha mais em física nuclear condensada, existem alguns métodos que tratam sistemas de muitos corpos, dependendo dos sistemas de muitos corpos que você está tentando entender, alguns diferentes tipos de métodos de Monte Carlo, por exemplo, esse road line contra Monte Carlo, ou Stochastic Series expansions ou ainda auxiliar field contra Monte Carlo que é o método que Raimundo, Tereza, eu, Natarel e não sei mais quem é expert nisso. E o problema é o seguinte, não existe solução fácil para o problema do sinal e ainda mais é conjecturado de ser um problema que é não polinômio deterministicamente hard. significa que se você tiver um computador como o que a gente tem que é deterministico você não consegue resolver em tempo que não cresce exponencialmente. Ou seja, você só consegue resolver em tempo que cresce exponencialmente. Então, a complexidade é exponencial. Mas, tem um caveat que é o problema seguinte, o problema do sinal ele é uma coisa que depende da base na qual você está tentando descrever o problema. se você, por exemplo, souber a base de autoestados da meteorologia que você ia trabalhar não existe problema do sinal. Mas, a grande questão é que a base de autoestados é uma base não local e se você conseguir obter essa base de autoestados você não precisa fazer um monte de calo quântico de início. Mas, a questão é que para você obter essa base de autoestados você precisa de uma quantidade de recursos que cresce exponencialmente com o tamanho do seu sistema. Tudo bem? Então, essa é a ideia geral. Bom, vamos ver agora passando essa ideia geral um pouco mais de pés no chão qual a origem do problema sinal e eu vou mostrar isso por exemplos. Então, suponha que você está tentando resolver esse problema de física estatística quântica em que você descreve a sua função de partição com o traço de e elevado menos beta h e isso como operador. Então, a ideia para se resolver isso é introduzir o formulismo de integral de caminho em que você basicamente mapeia um sistema quântico em d dimensões para um sistema clássico em d mais 1 dimensões. Então, para isso, a primeira coisa que você faz é a seguinte, você pega esse exponencial ao superador e faz a troterização, você troteriza isso parcionando em diversas etapas intermediárias, cada um desses exponenciais aqui menos, elevado a menos de alta h, um número l tal de vezes, onde l tal é o número de tempos imaginários que basicamente discretiza o inverso da temperatura beta. se você pegar essa função de passão que você troterizou ali a exponencial e inserir um conjunto completo de estados, você pode mostrar que essa integral que você está fazendo ali pode ser escrita como sendo uma integral em diversos graus de liberdade desses estados intermediários s tal em que fica aqui entrando que você está somando agora é um produto de elementos de matrizes u elevado a delta tal onde u elevado a delta tal cada um desses exponenciais elevado a menos delta tal h em que esse produto nessa base que a gente escreveu não necessariamente é positivo e isso é basicamente problema do sinal você está tentando ter uma probabilidade que eventualmente podem ser negativas dependendo das configurações que você está trabalhando ou dependendo da metonina que você está tentando estudar no caso de Monte Carlo Quântico com campo auxiliar auxiliar field chemistry methods a maneira com a qual você pode ver que o problema do sinal aparece é a seguinte você tem três etapas super básicas fundamentais uma troterização como anteriormente em que você discretiza você split não sei split essa exponencial em diversos pedacinhos daí você trabalha de uma maneira da qual você tenta remover os termos quárticos nos operadores fermiônicos fazer uma transformação chamada Robert Strachanowicz em que agora essa exponencial de delta tal a um que tem esses termos quárticos vira uma exponencial em termos bilineares em operadores fermiônicos isso ocorre de forma que você para conseguir fazer isso você introduz um campo auxiliar um campo ozônico que nesse caso aqui no modelo de Robert que a gente vai trabalhar é um campo do tipo easing s e tal que tem coordenadas espaciais em tempo de imaginagem e dado que você consiga escrever em d mais uma dimensões essa somitoniana em termos bilineares em operadores fermiônicos a integração fermiônica pode ser feita diretamente analiticamente e o que acontece então que essa função de partição ela é escrita no final das contas como sendo produto de dois determinantes em que esses determinantes aqui envolvem matrizes para cada um dos flavors dos spins dos fermiônicos que você tem por exemplo se você tem spin full fermiônicos que tem spin para cima e para baixo você tem produtos de dois determinantes elevado a v tem esse campo auxiliar e a integração fermiônica agora fica reescrito em termos que a gente já fez a sua função de partição agora fica escrita em termos da integração nesse campo auxiliar a questão é a seguinte esse campo auxiliar a dimensão desse campo auxiliar é gigantesca é 2 elevado ao número de sítios que você tem na sua rede na sua cadeia ou na rede multiplicado pelo número de imaginary time slices então um troço bizonho então ao invés de somar sobre todas essas configurações o que a gente faz é fazer important sampling e agora você vê aqui o problema do sinal acontece o seguinte o determinante dessas matrizes ou ainda o produto desses determinantes no caso que eu tenho spin full fermions não é necessariamente positivo então essas probabilidades associadas às configurações S e tal podem ser negativas e gera então um problema do sinal bom agora a questão é a seguinte se você tem probabilidades negativas como é que você faz o sampling então a gente basicamente não usa probabilidades negativas o que a gente faz é tentar escrever o sampling de tal forma usar uma densidade de probabilidade modificada em que você agora toma o valor absoluto dessas probabilidades você toma esse WX vocês veem o meu mouse e agora fazendo isso esses pesos WX de matéria configuração X fica escrito em termos do sinal desse peso multiplicado pelo valor absoluto onde o sinal é positivo e negativo e fazendo isso o que acontece é o seguinte se você mudar a densidade de probabilidade na qual você toma o sampling isso imediatamente leva ao fato que você tem que mudar a maneira com a qual você calcula os observáveis por exemplo você calcula um observável O basicamente seria a soma sobre todas as configurações X de O de X multiplicado por WX e normalizado dividido pela soma dos pesos de WX nas configurações X agora escrevendo em termos do sinal multiplicado pela sua amplitude pelo valor absoluto o que acontece é que reescrevendo essa soma daqui agora a gente pode tomar ao invés de tomar os valores de O ampliados amostrados amostrados na sua distribuição WX você toma eles amostrados na sua distribuição valor absoluto de W mas para isso você tem que multiplicar pelo sinal de cada uma dessas configurações W configurações X que tem um W necessário ela agora a questão é a seguinte esse valor esperado do sinal pode ser muito pequeno e aí você vê que se esse valor esperado do sinal for muito pequeno esse denominador aqui vai para o próximo de zero o numerador pode ser valores finitos mas positivos e negativos aleatoriamente e que faz com que essa razão pode ser em muitos casos indeterminada explodir agora a questão é a seguinte nota que o problema do sinal a maneira com a qual a gente escreveu o sinal a média do sinal pode ser escrito como sendo a soma sobre todas as configurações X o peso de todas as configurações X dividido pela soma sobre o valor absoluto delas então o sinal é basicamente essa razão de funções de partição de um problema que você tem você toma a densidade de probabilidade corretamente e a função de partição que você dá uma roubada que você coloca o valor absoluto e a questão é a seguinte como você pode escrever a função de partição em termos da como chama isso gente free energy density densidade enfim free energy density você pode então escrever esse valor esperado do sinal como sendo exponencial de menos beta v v é o tamanho o volume do sistema em espaço real multiplicado pela diferença de energia livre entre esses dois tipos de problema um que você toma os pesos corretamente e o outro que você toma o valor absoluto dos pesos mas como a soma sobre todos esses pesos que nascem o valor absoluto é menor que a soma quando toma o valor absoluto dos pesos isso implica que essa função de partição original ela é menor igual que a função de partição com os valores absolutos e como a densidade de energia ela é extensiva isso faz com que basicamente o problema do sinal apareça de tal forma mostrar que ele decai exponencialmente com o tamanho dos sistemas e com inversa e com essa temperatura isso é uma maneira geral de ver o problema e além disso para mostrar como isso acontece e como isso aparece no sampling suponha o seguinte suponha que você tenta calcular qual é a típica variância do sinal dividido pelo valor esperado desse sinal então essa expressão aqui coloquei aqui como o sinal de cada uma das configurações ou positivo ou negativo essa quadrada é sempre 1 então essa expressão fica dessa forma que é meu número de medidas que você toma e como esse valor médio do sinal decai exponencialmente você vê que para conseguir manter a mesma acurácia no seu problema você precisa aumentar o número de medidas exponencialmente de forma a competir com esse numerador aqui que cresce exponencialmente para manter a mesma razão a delta S sobre o médio do sinal então você vê o problema onde acontece não quer dizer que o problema do sinal impede a solução ou o sampling de um sistema quântico em geral mas acontece que você precisa fazer um número de medidas exponencialmente grandes para conseguir diferenciar o sinal do ruído sign-to-to-noise ratio vai a zero se você não tiver o M suficientemente grande bom, agora a questão é a seguinte parece que o problema é um problema sem solução mas a natureza às vezes nos dá alguma ajuda de forma que existem alguns modelos com os quais não existe problema do sinal por exemplo no modelo de Hubbard que acho que vários de vocês trabalham que é descrito por essa metonina aqui que é uma soma de três termos primeiro é um termo de Hopping segundo é que controla o potencial químico que controla a densidade fêmea e o terceiro termo é um termo de interação entre fêmeas que residem no mesmo sítio se você tomar por exemplo o modelo de rubor atrativo acontece que a maneira com a qual a gente escreve essa transformação de Hopstratomwich que divide que faz essa exponencial decair de termos quáticos para termos bilineares ela acopla de mesma maneira os spins para cima e os spins para baixo com esse campo bosônico de tal forma que os determinantes dessas matrizes sejam sempre os mesmos então o produto se individualmente o determinante for negativo não importa porque o produto sempre vai ser positivo já que os determinantes são sempre os mesmos então não tem problema disso não ou ainda no caso do modelo de rubor repulsivo agora a maneira com a qual a gente escreve essa transformação de rubor stradomwich o campo auxiliar ele acopla com o sinal trocado as duas componentes dois flavors dos fermos de forma que as matrizes associadas a calculados determinantes são diferentes e como consequência pronto o sinal pode aparecer mas mesmo assim nesse caso em condições especiais por exemplo se você estiver na banda semi-cheia numa rede bipartite quando tem migo a zero você pode fazer uma transformação partícula-buraco e mostrar que esses determinantes são relacionados por uma constante positiva de tal forma que o peso associado a mudança de configuração desse campo auxiliar s e tal é sempre positivo então não tem problema desse sinal e ainda mais tem outros casos ainda muito mais interessantes que o problema desse sinal esse peso que a gente calcula esses determinantes das matrizes não precisa ser necessariamente real um grande número de problemas por exemplo como é que você está aqui trabalhando esse Kane-Will Hubbard model que é um modelo de Hubbard como aquele que eu estou mostrando na página anterior onde você tem um hop de segundos de vizinhos em que você tem esse imaginário times lambda vezes lambda que multiplica o termo de hopping nesse caso em princípio tem um problema de phase problem problema de fase em que essa fase aqui ela não é real e positiva ela faz um número complexo em geral mas em alguns modelos específicos como esse Kane-Will Hubbard model pode-se mostrar que esses determinantes das duas matrizes eles estão relacionados por complex conjugation de tal forma que o produto é sempre real e positivo e não tem problema de sinal e as pessoas conseguem descrever o diagrama de fases usando métodos usuais de auxiliary field quanto Monte Carlo e ainda mais tem uma outra classe ainda mais geral de casos em que você pode mostrar que as matrizes tem simetriz associada a elas de tal forma que o produto dos determinantes os determinantes individualmente são sempre positivos e definidos e não vou entrar em detalhes a respeito disso eu vou entrar em detalhes em algum deles aqui que é o caso do Kermas Positivity Majorana Basis mas isso é uma coisa que o pessoal tem feito ao longo dos anos mostrar qual é a classe especial de matrizes nas quais esses determinantes são sempre positivos ou o produto é sempre positivo mas a grande questão é a seguinte por mais que existem essas classes de problemas que não tem problema de sinal tem muitos outros muito mais interessantes em que o programa de sinal infelizmente não pode ser contornado mas recentemente alguns approaches tem sido feitos em que o pessoal tem feito o seguinte eles tem usado machine learning de tal forma a usar uma das propriedades que eu menciono no início que é o fato do programa de sinal ser basis dependent se você mudar a base na qual você descreve o seu problema pode ser que não existe problema de sinal então tem diversos papers publicados recentemente alleviating a sign problem mitigating sign problem easing the sign problem em que nesse primeiro e terceiro a ideia é mostrar que existe uma maneira de usar machine learning para descobrir como a base especial em que não existe o problema de sinal mas em todos esses casos essas soluções são sempre limitadas o problema de sinal ainda existe e ainda mais o problema de achar uma base local não é a base de outros estados e que não exista o problema de sinal também foi mostrado há dois anos atrás que é um problema de MP completo então basicamente a machine learning está retardando o problema mas não está resolvendo um paper mais recente talvez não tão mais recente foi posto no archive ainda não publicado em outubro do ano passado pelo Hong Yau aqui em Beijing foi tentar usar machine learning para descrever uma transformação de Robert Strattonovich geral de tal forma que você tenta otimizar os parâmetros dessa transformação de Robert Strattonovich para fazer com que o problema do sinal seja mitigado seja diminuído então aqui tem um gráfico que é o sinal com a função do número de sites o caso original decresce exponencialmente como eu falei antes é uma linha que nessa gráfica é log linear mas no caso otimizado ainda cai exponencialmente mas exponencialmente um pouquinho mais devagar mas se você for olhar as temperaturas nas quais estamos trabalhando são muito altas então se você diminuir a temperatura aumentar o tamanho do sistema o problema do sinal ainda vai reaparecer então a grande questão é a seguinte será que faz sentido a gente ficar tentando beat the sign problem resolver o problema do sinal será que isso é uma estratégia que é realmente interessante então a analogia que eu trago aqui é o seguinte não sei se vocês conhecem na teologia grega tem um acho que é um semi-deus não lembro mais agora em que ele de alguma maneira ele deixou os deuses do Olimpo bem putos da vida e a maneira com as quais os deuses do Olimpo fizeram para para puni-lo foi fazer com que ele tivesse que rodar colocar uma pedra para cima de uma montanha todo dia basicamente quando estivesse no topo da montanha a pedra rolava de volta para a base da montanha e no dia seguinte ele tinha que ir lá e colocar de volta para o topo da montanha são os sísifos e a ideia que parece para mim que essas maneiras com as quais o pessoal está tentando resolver o problema do sinal usando machine learning não resolvem basicamente eles simplesmente estão tentando postergar o início do cronô do sinal mas o cronô do sinal ainda vai estar lá e não tem nada que possa se fazer para contornar o problema que é NP-hard ok e grande questão é o seguinte Rubem eu posso te fazer uma pergunta aqui desculpa de interromper eu queria só fazer um comentário e perguntar a tua opinião sobre um ponto aqui em relação ao machine learning tem um pessoal que inclui por exemplo o simon na Alemanha que eles usam machine learning para analisar por exemplo o comportamento dos campos de Herva Stratonowicz e aí eles argumentam que você analisando diretamente o Hubbard-Stratonovitch, você não está necessariamente fazendo o re-waiting do sampling. Então, em princípio, você tem o problema de sinal, mas você não está vinculado a ele. Eu discordo disso. Eu discordo porque o campo auxiliar está ligado ao observável, seja a carga, seja ao spin. Enfim, você que já tem lido um pouco mais sobre isso, sobre a aplicação de machine learning, o que você tem visto nessa direção? Bom, com relação ao paper do Simon Trabst, eu não sei se é um paper que a gente está falando a mesma coisa, tem um paper dele na Scientific Reports, em que ele analisa o Hubbard-Stratonovitch para tentar descobrir se existe algum sinal ali no campo, via machine learning, que você pode ver a transição que ele faz o modelo TV na rede de campo e o modelo de Hubbard-Stratonovitch está falando ou não? Eu acho que é, e tem outro que ele faz modelos topológicos, modelos de contradição de fase topológica também. Eu acho que é no mesmo paper. Bom, a questão é a seguinte, nesse paper, ele tenta fazer, basicamente reproduzir o que o Juan fez, o Juan Karskia, que ele fez para casos clássicos, modelos de easing clássicos, tenta fazer a mesma coisa para o Hubbard-Stratonovitch. A questão é que não funciona, o Hubbard-Stratonovitch, de acordo com o paper, não tem informação que representa a transição, o que eu discordo, basicamente, ele não sabe, ele não soube fazer o machine learning, ou talvez ele não precise fazer machine learning, é uma coisa que eu estou trabalhando agora, mas eu posso até comentar a respeito disso. E o que ele mostra depois, que se você usar a matriz, a Green Functions Matrix, em machine learning, você consegue ver a transição. Mas aí é óbvio, né? Porque a Green Functions Matrix, você tem toda a informação sobre qualquer observável, que você tem ali no problema. Então, se observáveis têm informação de que existe uma transição de fase quântica, certamente a Green Functions Matrix também. Então, acho que às vezes as pessoas não podem usar machine learning como se fosse um black box, sem tentar entender o que está acontecendo por trás, né? Você talvez fique full por ela. Beleza, beleza. Obrigado. A gente pode falar mais a respeito depois, mas enfim. Certo. Se não é porque eu estou fazendo algo parecido, aí eu queria depois, então, conversar contigo ainda. Valeu. Beleza, beleza, beleza. Bom, e aí a ideia, acho que a motivação fundamental aqui, eu acho que eu estou atrasado no tempo, eu falei por meia hora já, né? Espero que não... É uma hora só, gente. Bom, ninguém respondeu. Em princípio, em princípio, você pode falar o quanto você quiser aí, tá bom? Não tem problema, não. É, não é rígida que eu estava com o microfone fechado aqui, não tinha visto. Bom, então, a motivação fundamental que a gente tem aqui é o seguinte, será que ao invés de tentar resolver, né, o problema do sinal usando machine learning, ou tentar usar algumas técnicas especiais para tentar, né, mitigar o problema do sinal, será que a gente, ao invés de usar tudo esse, né, problema que não dá para resolver, será que existe alguma correlação entre o aparecimento do problema do sinal e a física do problema em que você está trabalhando? Então, para isso, a gente fez o seguinte, a gente começou, de início, a estudar o modelo de Hubbard na rede Honeycomb que a Tereza e o Ramundo, não, acho que a Tereza, acho que estava aqui, o Ramundo não lembro agora, fizeram em 2012, enfim, e, Tereza, desculpa, não citei você aqui, mas eu, por exemplo, que está no paper, que basicamente escreve, com essa transição entre um Dirickson metal para um isolante de mod, que tem ordem antiferromagnética, conforme essa razão entre a interação U e o Hopping T cresce. E existe um valor caracterizado aqui da ordem de 3.8, que foi feito em diversos papers recentemente. E é um problema que é interessante e é fácil do ponto de vista do sampling, porque não tem problema do sinal na banda semi-cheia. E por que que é, e eu, como falei antes, que não tem problema do sinal, porque os determinantes dessas matrizes são sempre iguais, sejam individualmente negativos, o produto é sempre positivo. Mas a grande questão é a seguinte, o fato de você não ter problema do sinal é especial, não é? Como eu falei antes, se você mudar, por exemplo, se você sair da banda semi-cheia por um pouquinho, o problema do sinal vai reaparecer. E se ele vai reaparecer, aonde que ele aparece mais significativamente? Então, a ideia que eu quero mostrar é o seguinte, que você tomar o limite que a temperatura vai a zero, que o potencial químico vai a zero plus, vai a zero, mas sem ser zero, e a rede no limite termodinâmico, é bem possível que você consiga ver. Esse é o ponto crítico quântico que a gente sabe, mas será que existe alguma informação do sinal ao aproximar esses três limites individualmente? O que a gente fez foi o seguinte, foi colocar esse modelo de spin for hover model na rede de WANECAM, colocar um potencial químico pequeno, de 0.1, numa rede não tão grande, e a gente fez aqui um mapa, a cor aqui reflete o valor esperado do sinal, num mapa de temperatura com função da interação, e aqui essa estrelinha aqui, a um dos valores do ponto crítico quântico que foi descrito num paper em 2012. E você vê que, como a gente não tem mais essa proteção para que o sinal seja sempre 1, o valor esperado do sinal decai precisamente na posição do ponto crítico quântico, nesse primeiro mapa aqui. Se a gente fizer, isso aqui é para mi igual a 0.1. Nesse mapa aqui de baixo, eu estou no mesmo termo de rede, mas eu faço aqui uma aproximação da linha mi igual a 0 para valores de mi infinito. E você vê que existe um fênin que sai desse ponto crítico quântico. Então, parece que o sinal reflete propriedades físicas do seu problema. E, por último, se você fizer um valor infinito de mil e a aproximação do limite termodinâmico, se o L está crescendo, o tamanho linear da sua rede está crescendo, você vê que o sinal fica ruim próximo do ponto crítico quântico. Você pode argumentar que, quantitativamente, isso não está exatamente na localização do ponto crítico quântico, mas é um limite que é difícil de fazer, porque é um limite que você tem que tomar os três ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui parece que a gente está undershooting a posição do sinal, aqui parece que a gente está overshooting a posição do sinal, mas, tomando esses três limites ao mesmo tempo, a gente acredita que, exatamente, o plano de sinal fique pior com o mais próximo que nós estejamos do ponto crítico quântico. E uma maneira de ver isso também, não só o plano de sinal, mas via grandezas físicas, é olhando, por exemplo, a derivada da dupla ocupação como função da interação unha. Você tem uma variação grande próximo ao ponto crítico quântico que reflete essa mesma dependência para o tamanho da rede daqui. ao aproximar essa transição semi-metal para isolante de morte. E aí, isso é interessante, mas até então, quando a gente começou a fazer esses resultados, a gente pensou, poxa, isso é um negócio grande, mas será que, se não é uma coincidência, esse é um modelo que parece muito específico, né? Será que isso pode ser visto em outros modelos? Porque se for visto só nesse modelo, então é uma coincidência legal, mas não te explica muita coisa. então parece, eu esqueci que eu tinha outros slides, mas enfim, acho que não está tão importante, mas enfim, a gente tentou trabalhar com outro modelo e um deles é um que o Richard trabalhou nisso, acho que, não sei se a gente adotava, que é o modelo de rabo-riônico na rede quadrada, que a ideia é um modelo que, como antes, que agora hop em interações, mas que você introduz um potencial que é staggered, então você tem uma cadeia, uma rede em que cada uma das suas subredes tem um potencial químico, um é mais delta, outro é menos delta, então é um checkerboard no potencial químico, em que, basicamente, esse delta, ele gera um isolante de banda, né? para, no regime não interagente, para o igual a zero. Então, delta finito abre um gap, você tem agora duas bandas, você tem dois sítios por célula unitária, você tem essas duas bandas que elas desconectam para um valor de delta finito. Mas, com interações finitas, o pessoal, acho que o Richard, com algumas pessoas, eles mostraram usando o Monte Carlo Quântico, em que, o diagrama de fases se comporte de tal forma bem interessante, que, para valores pequenos de interação para um valor de delta finito, o sistema, basicamente, ele é um isolante, para valores intermediários, o sistema é metálico e para valores grandes de U, o sistema é isolante de novo. Mas, esses dois isolantes têm características distintas. Um é isolante de banda, para delta, muito maior que U, e aqui está um cartão do estado, de como se representa, mas é um cartão, não é o estado, Para valores grandes de U, em comparação com delta, você tem um isolante de mod, e para valores intermediários, em que esses dois termos, esses dois nobs não são compatíveis, você tem um metal correlacionado. E eles viram isso usando grandezas físicas aqui, como sendo a contatividade, como sendo de U, eles veem esse regime intermediário, que ao diminuir a temperatura, a sua contatividade aumenta, que é o regime metálico intermediário aqui. E aí, aqui tem o diagrama de fase, para diferentes valores de delta, e eles veem aqui nesse regime intermediário metálico. E o que a gente fez foi o seguinte, nesse problema, não tem problema de sinal na sua base original de single particle bases. E o que eu tentei entender foi, primeiro, se a gente fizer uma diagnosização exata numa rede pequena, 4x4, nesse modelo, como é que a gente pode ver essa transição entre dois estados isolantes, se tem ou não um estado intermediário metálico? Primeiro, eu fiz a diagnosização exata dessa rede, aqui eu estou mostrando 12 estados no low-line spectrum. E aí você vê que tem um cruzamento de níveis num valor aqui específico de U igual a 2, e tudo aqui é feito para delta igual a 0.5 em unidade de T, de Hopping. E aí você vê aqui que, aqui eu estou tomando esse many-body gap, o gap no espectro, vários níveis se cruzam nesse valor de U crítico. E ainda mais, tem uma característica de cruzamento, de transição de primeira ordem, em que esses fatores de estrutura SW de spin ou de carga, eles têm um cruzamento e são descontínuos precisamente nessa transição. E por último, eu calculo uma grandeza que é a métrica de fidelidade, sucedibilidade, não, fidelidade, sucedibilidade, não, agora eu não lembro mais, enfim, que te diz que quando ela tem um pico, você tem uma transição, e aí não te diz qual cará é a transição, mas te diz que você tem uma transição. mas só tem uma transição. E se você fizer um Monte Carlo quântico na mesma rede, você vê que o problema do sinal fica ruim precisamente nesse valor crítico de U ao redor de 2. Aqui, as diferentes cores são diferentes temperaturas. Beta igual a 24 significa que você tem uma temperatura muito baixa e o problema do sinal fica ruim bem na transição. Mas isso para uma rede de 4x4 e basicamente está perto do limite em que a organização exata pode dar resultados. Mas se você fizer para redes ainda maiores, esse Deep onde o sinal fica ruim, ele se estende e ele fica maior, fica mais extenso em U e fica um pouco maior, ele cresce conforme você aumenta o tamanho da sua rede. Lentamente, mas cresce. Então aqui, para saber se essa primeira caída do sinal, da média do sinal desses pesos no sample infermiônico está relacionada com a primeira transição entre o Beninsulator e o Correlated Metal, a gente tem uma derivada que em relação a uso para ver mais ou menos a posição. E aí, tem mais ou menos a posição do pico, a gente tenta escalar a posição desse pico aqui dessa derivada, que é o ponto de inflexão aqui do sinal, como função do beta T, como função do inverso da temperatura e, por último, como função do tamanho da rede. Esse valor tracejado aqui é o valor que foi obtido 14 anos atrás em um monte de colo quântico e esse é o valor da nossa extrapolação. Eu acho que nossos tamanhos de rede são ainda maiores do que eles tinham lá e a gente está muito perto do que eles tinham antes para esse valor de delta aqui, delta e 0.5 T. Então, é bem possível que essas duas coisas estejam relacionadas, que o problema do sinal conhece quando a transição Banks-Laylor para Correlation Method acontece. Então, esse é mais um exemplo que talvez o problema do sinal esteja refletindo a física do problema que você está estudando. Aí, bom, desculpa, tenho mais um slide aqui. Aqui, ainda o diagrama de fases, eu coloquei um diagrama de fases temperatura versus U, e você vê que tem uma região intermediária em U que o problema do sinal fica ruim para temperaturas baixas o suficiente. E se você vê o nosso diagrama de fases do problema do sinal, você vê que existe também uma região intermediária em que ele fica ruim que tem uma diferença quantitativamente pequena com relação ao diagrama de fases que foi obtido anteriormente, mas a grande questão é que em próxima transição tem problema do sinal. Então, as grandezas físicas obtidas anteriormente são sujeitas a ruídos grandes e pode ser que as fronteiras dessas diferentes fases não sejam tão bem estabelecidas como a gente queria que fossem. E as maneiras com as quais você pode ver que não é só o problema do sinal, mas você pode ver isso em grandezas físicas locais, essa derivada da sua ocupação que tem comportamentos distintos se você está em uma fase bad-insulator ou em uma fase mod-insulator. Na fase mod-insulator você aumentar a sua interação U você tem que a sua duplação decai. Então, com o sinal negativo na frente fica positivo aqui, então você tem essa verdinha aqui e no outro você tem o rosinha, o mangueiro aqui. Mas enfim, para tentar verificar que essas duas coisas estão relacionadas. Então, isso aqui é uma grandeza física que não é a prova que essas fronteiras dessas fases estão dadas pelo sinal, mas é bastante sugestiva de que o problema do sinal está refletindo diretamente a física do seu problema. E aí, alguém pode chegar e levantar e falar o seguinte, bom, beleza, isso é lindo e maravilhoso, mas até agora você fez problemas em que a física era bem entendida, e no primeiro não tinha problema do sinal, mas você colocou problema do sinal na marra para conseguir ver como o sinal reflete no ponto crítico quântico. No segundo, você tem uma região crítica quântica, você tem um regime de correlated metal, mas que tinha problema do sinal inicialmente. Mas a gente sabe que o problema do sinal depende da base com a qual a gente trabalha e um dos modelos que foi estudado recentemente é o modelo de spin-less furnace, o modelo TV na rede de Hanecão, que a ideia é que como a gente só tem um flavor fermiônico, só tem um determinante que forma esse peso das suas configurações, S. E o que agora acontece é que se só tem um peso, não existe mais essa proteção anteriormente que a gente tinha, que se tinha dois determinantes tal que o produto seja sempre positivo. Agora o determinante pode ser positivo ou negativo, e o problema do sinal ainda é mais severo. recentemente, no entanto, uns caras aqui mostraram que se você mudar a base na qual se escreve a sua mitona em D mais uma de nações, que em HGC é a base original, single particle basis, se escreve nessa base de myoronofirments, que se define em operadores de myoronas de forma daqui, só reescreve o problema, você pode mostrar que esse peso dessas configurações S agora, elas são escritas com pesos individuais para cada uma das espécies de myoronofirments, gama 1 e gama 2, de tal forma que elas são relacionadas pelo complexo conjugado, tal que o produto seja sempre real e positivo. Então não tem problema de sinal. Então eles descobriram precisamente qual é o ponto crítico quântico que separa esse semital de uma fase modem-slator com ordem de carga, que é V da ordem de 1.35t. Mas se a gente continuar na base original, nessa base estúpida que o pronome do sinal aparece, será que o pronome do sinal ainda consegue refletir a física do problema? Então o que a gente fez foi a mesma coisa que anteriormente, tentar fazer um mapa da temperatura versus a interação V de primeiros vizinhos entre esses spin-less firmes e mostrar que o pronome do sinal fica ruim próximo do ponto crítico quântico que foi descrito anteriormente usando uma aeronadaisis que não tinha problema de sinal. E mesmo assim, o problema de sinal, se você for ver, ele só acontece para temperaturas relativamente bem baixas. Recentemente teve um paper do Vessel que mostrou que tentando ver transações térmicas nesse modelo e aqui esses pontinhos, esses markers são os extraídos desse paper que fizeram continuous time contra Monte Carlo que também não tem problema de sinal nesse modelo. E a gente vê que basicamente, mesmo tendo problema de sinal aqui, a gente consegue descrever via grandezas locais, ainda não fiz scaling de nada, essas transições térmicas perfeitamente. A grande questão é o ponto crítico quântico e a temperatura zero, será que ainda a gente consegue ver via a manifestação do problema de sinal? E a gente fez agora um scaling com o tamanho do sistema e a gente vê que, como anteriormente, o ponto de sinal fica ruim tão mais próximo do ponto crítico quântico. Aqui ainda é qualitativo, porque o scaling que é bastante complicado, eu posso até falar sobre isso depois, o scaling mais apropriado é um scaling que faz com que o expoente crítico dinâmico Z seja constante. Então, basicamente, você tem que fazer o aspect ratio da sua rede no espaço real em tempo imaginário seja constante. Quando você cresce a rede, você tem que crescer o número de dimensões do espaço imaginário no tempo imaginário de forma a fazer o scaling apropriado. Então, é difícil, mas ainda diz que existe uma relação muito grande entre a manifestação do problema de sinal e a posição do ponto crítico quântico, mesmo nesse problema aqui, que pode ser resolvido usando uma base apropriada. agora, a questão é a seguinte, dado que a gente teve esses três exemplos que nos disseram que existe, talvez, uma correlação bastante grande entre o problema do sinal e a física do problema, será que a gente pode aplicar isso ao Holy Grail em que, será que o modelo de Hubbard fora da banda de Semi-Cheia pode descrever a física de supercondutores não convencionais? entre eles pode-se destacar os cupratos que, como o Raimundo falou no início a gente conversando foram descobertos em 1886, que a ideia é que vocês têm esses planos de cobra-oxigênio de outra forma que dopando esse elemento esse cuprato aqui, substituindo esses átomos de Lantham por estrôncio e bário, você pode doar buracos ou elétrons, de outra forma que se você, por exemplo, você doa buracos, esses buracos a temperaturas suficientemente baixas, eles se cristalizam nessas regiões quase unidimensionais do seu sistema falando dessas stripes e aqui está um diagrama típico de fases dessas superconduturas de alta temperatura de grama esquemático temperatura versus a concentração de buracos e aí você vê que inicialmente o sistema sem dopagem ele é um isolante de mod com ordem de carga magnética e se a dopagem é suficientemente grande a gente tem esse domo supercondutor e por questões tecnológicas simples de entender a grande questão é entender se é possível que essa temperatura crítica da supercondutividade aqui, esse topo desse domo supercondutor possa ser estendido e quais são os parâmetros que façam que possa ser estendido para tentar entender como isso pode ser descrito em termos dessa mitoniana de multiscópios que vem descrevendo então alguns modelos iniciais descreviam esse plano de cobra oxigênio em termos de tantos átomos de oxigênio como os átomos de cobre fazendo um modelo de três bandos que posteriormente pode-se ver que o modelo de uma banda é suficiente dado que você tem os parâmetros corretos qualitativamente pode capturar já a grande parte da física desse modelo um pouquinho mais complicada e mais recentemente alguns películas têm usado abenich methods random phase approximation para tentar entender quais são os parâmetros desses modelos daqui de multiscópios que podem estar mais próximos da física dos curatos então um deles foi a introdução de hoppings de segundos vizinhos esse prime aqui em que a gente usa também e em geral ele tem um sinal que é o oposto do hoppings de primeiros vizinhos então no caso o pessoal fez recentemente a TNRG colocando esse hoppings de segundos vizinhos você deixa suas correlações de supercondutores ainda mais robustas no caso o quadro de medição é parâmetro mas enfim para descrever a sua supercondutividade o que o pessoal faz é descobrir qual é a susceptibilidade de pares e aí a grande questão é escrever em termos da simetria do grap e supercondutor que é descoberta via ARPS que tem a simetria D e a ideia é descobrir a parallel a susceptibilidade de pares com a simetria D que é descrito em termos dessas operadoras de criação de pares e destruição de pares em tempos imaginários de extintos com a simetria especial e a outra coisa importante a se descrever é essa fase surrogata que é basicamente onipresente em diagramas de fases experimentais desses cooperados outros supercondutores não convencionais em que descreve que a formação desse gap desse gap supercondutor não é totalmente formada tem um falso gap e maneira da qual o pessoal consegue descrever é ver o que eles chamam de night shift que flutuações de spin podem ser descritas em termos de um pico dessa susceptibilidade de spins estática para diferentes densidades e esse pico essa temperatura crítica que descreve por esse pico te dá a posição do início dessa fase surrogata agora vamos tentar refletir sobre isso em termos do problema do sinal como a gente fez até então então a primeira coisa que acho que a gente já sabia até então mas eu coloquei um gráfico bonitinho aqui foi ver que o problema do sinal fora da banda semicheia aparece e nesse caso aqui eu tenho um termo que conecta a mesma subrede nessa rede quadrada e tem problema do sinal mesmo na banda semicheia mas o problema do sinal fica muito mais robusto com o mais distante da banda semicheia então foi esse domo aqui que é bastante sugestivo dado que eu tenho descrito esses domos anteriores e a gente fez tudo aqui por uma rede LQ16 Dprime menos 0.2 em um dado de t e o igual a 6 que foi um dos parâmetros que o pessoal recentemente descreveu usando abnish e colocando tudo aqui fiz um grid com potencial química e temperatura mas refletindo isso em termos de densidade a gente tem esse domo que é relativamente estendido para o modelo de hardware agora se a gente olhar para grandezas físicas aqui eu coloquei o mesmo mapa na temperatura vezes o potencial químico da sustentabilidade de pares de simetria D e eu subtraio dessa parte não vertex não vertex é a parte descorrelacionada basicamente diz o seguinte se essa grandeza ela é positiva significa que existe tendência atrativa entre esses pares com simetria precisamente D se é negativa esses pares são repulsivos então se nesse gráfico aqui coloquei se é azulzinho tem pares com simetria D tem tendência a formação de pares com simetria D se é vermelho é repulsivo a gente vê que tem ao redor desse domo aqui tem uma tendência forte a você ter pares que se acortam com a simetria D mas isso se eu calculasse a sustentabilidade de Spint você vê que o máximo dessa grandeza daqui ela basicamente ela é remida nesse domo onde o sinal vai a zero então isso até então é bastante qualitativo mas é sugestivo de que isso possa descrever talvez a física de Cobrat talvez tenha que justaparão e tal mas não podemos definir que isso é de fato porque precisamente na região que é mais interessante onde teria que tentar ver se existe correlações supercondutores se existe uma tendência térmica do tipo costuridate follows é o regime em que o sinal vai a zero e como é que a gente pode definir precisamente não pode mas os resultados anteriores sugerem que é bem possível que isso esteja relacionado com o regime de início de flutuações supercondutoras fortes isso se você fizer diferente de mais rede esses domos estão ali e esses surrogate line ainda existe termina esse domo de sinal vai zero e por último se você analisar outros canais de acoplamento aqui o primeiro só repetir o que tinha antes esse simeter de outro eu uso extended s-wave e o por último s-wave o extended s-wave também é atrativo mas ele é menos robusto que o d-wave e o s-wave é sempre repulsivo nesse gramme de fases e por último o modelo de hub original vanilla hub model também tem propriedades semelhantes a grande diferença é que na banda semicheia não tem problema de sinal como eu falei anteriormente no rede bipartite então o domo é bem restrito em densidade ele abrutamente vai a 1 aqui no domo vai a 0 aproximando da banda semicheia e essa fase surrogate é muito menos robusta é muito menos extensa então vocês podem me perguntar o seguinte essas intrusões azuis no meio dessa fase vermelha são justamente por causa do problema do sinal você esperaria que fosse vermelho mas como o sinal é péssimo eu não espero não eu não espero que fosse vermelho ou azul eu espero que seja ruído e o ruído pode explodir positivamente ou explodir negativamente então a grande questão é a seguinte que você tem como você calculou observável sinal observável o observável dependendo como você define que vai ser positivo não sei a vez nesse tem a subtração pode ser que seja negativo mas suponha que eu estou descreendo uma outra grandeza pode ser positivo ou negativo mas como tem a média do sinal embaixo explode para valores positivos infinitos ou positivos menos infinitos então pode ser é ruído não posso definir nada a respeito disso daqui essa que é a grande questão entendi entendi faz sentido é basicamente ruído e é o grande lema que na fase que é mais interessante a gente não consegue ter informação importante se muito Lodi Hubbard tem ou não o que Hassel pretexto descrever super contatividade então da mesma maneira essa fase verde aí na suscetibilidade onde ela é super alta também é a mesma coisa é a mesma coisa mas nesse caso aqui especificamente da suscetibilidade eu estou mais interessado nessas linhas aqui o que antes de do domo que é basicamente essa tendência dessa fase surdo gap que seria essa fase daqui nesse cantinho aqui para dopings pequenos aqui não tem problema do sinal o problema do sinal é contornável então aqui eu tenho confiança de que esses resultados são físicos aqui eu não tenho nenhuma aqui é ruído que eu tenho vocês podem me perguntar o seguinte você fez um monte de modelos para o modelo de Hubbard em diferentes configurações redes modelos e tal para um método de Monte Carlo específico como geral é isso se eu chegar a mudar a minha Hamiltoniana ou se eu mudar o método de Monte Carlo será que eu consigo ainda ver essa correlação entre o onset de um ponto crítico quântico ou na quanto crítico region com o problema do sinal então para falar a verdade eu quando eu estava estudando esse problema a gente já tinha submetido o paper eu comecei a procurar isso e vi um paper recentemente do Vessel em que eles fizeram isso mais ou menos assim em testing eles não focaram nisso mas eles viram algo bastante semelhante do que a gente viu a ideia é a seguinte eles trabalharam com essa cadeia nessas duas cadeias nessa escadinha aqui de uma cadeia de spins em que basicamente se você não tem esse hopping cruzado aqui é um modelo que não tem pronúncio de sinal mas como no caso TV se eu mudar a base na qual eu descrevo o problema pode se mostrar que o problema do sinal desaparece e a base aqui é bastante sugestiva o que eles fazem é o seguinte eles descrevem uma base em que encapsulam dois spins esses dois spins e rung spins aqui então eles descrevem dois operadores aqui o total rung spin que é o SI1 numa cadeia e o SI2 na outra cadeia e a diferença o rung spin difference e agora reescrevendo essa metonina daqui em termos desses dois novos operadores de spins você vê que ele fica dessa forma daqui parece uma coisa que tem um termo local um termo de interações de rung-rung de primeiros vizinhos e um outro termo daqui que é um termo D que ainda vai te dar o problema de sinal a grande questão é para valores específicos que esse hopping paralelo tem mesmo o valor possível que o hopping crossed não tem problema de sinal esse modelo daqui é como se fosse uma cadeia unidimensional de spins que pode ser feita bonitinha em SSE e o pessoal descreve a física do problema perfeitamente e ainda há um modelo quase unidimensional então outras técnicas por exemplo DNRG conseguem escrever isso bastante bem e aí o pessoal sabe basicamente o diagrama de fases eu falei que quando o j paralelo fosse igual o j cruzado não tinha problema de sinal basicamente nessa linha daqui superior mas se você sair dessa condição o que acontece é que o problema de sinal reaparece então essa linha daqui foi descrita por diferentes métodos Monte Carlo foi descrita por DNRG e outros e eles separam duas fases uma que é rung triplet e outra rung singlet e você vê que o sinal fica ruim nessa mesma base que tenta contornar o sinal pelo menos nessa linha daqui fica ruim ao sair dessa condição especial precisamente ao redor dessa transição de fase dessa linha de transição de fase então parece que o que a gente está descrevendo acontece em outros modelos modelos de spin e também em modelos em outros métodos de Monte Carlo Quântico então aparentemente pode ser que seja uma geral mas aí o Raimundo vai chegar e vai falar para mim o seguinte bom tudo que você fez agora é tudo muito bem tudo muito bom mas até então é bastante qualitativo você não demonstrou que existe uma correlação direta entre o problema do sinal e o ponto crítico quântico e o Raimundo fala por conhecimento de causa quando o Raimundo estava lá publicando o paper eu estava lá brincando tinha 4 anos quando o Raimundo publicou esse primeiro paper aqui usando Monte Carlo Quântico em 189 e de fato até então eu tenho a evidência circunstancial de que existe essa relação entre o problema do sinal e a existência de um ponto crítico quântico a grande questão é a seguinte agora é a segunda parte da talk vocês têm uma pergunta até então? acho que não eu tenho mas eu deixo para o final para não interromper aqui o fluxo eu prometo que eu termino em 15 minutinhos então a questão é a seguinte será que quando a gente calcula uma grandeza física não estava falando com a Tereza agora quando a gente calcula uma grandeza física para fazer com que essa probabilidade densidade de probabilidade que a gente toma que é o valor absoluto faz com que a gente reescreva a maneira com a qual a gente descreve os observáveis que a gente tem que multiplicar o sinal pelo observável e dividir pelo valor esperado do sinal mas se grandezas físicas têm scaling se grandezas físicas refletem probabilidades de scaling tipo como se fala expoentes críticos e tal será que o sinal em si já não reflete isso o sinal está sempre entrando quando você calcula uma grandeza física então será que o sinal já tem isso e aí uma das coisas que aconteceu foi que quando a gente submeteu isso eu tinha colocado lá no final do paper foi o sinal de um único determinante aqui o peso é dado pelo produto de determinantes mas se eu calculo o valor médio do sinal de um único determinante que no modelo de Hubbard a René-Junicamp tem sm3, s2 então na média esses dois sinais são sempre o mesmo valor a média dos sinais são sempre o mesmo valor a gente vê que conforme eu cresço o tamanho da nossa rede esse sinal de único determinante nessa fase semi-metálica é basicamente muito mas entrando na fase ordenada a média de um determinante do sinal de um determinante ela vai a zero e ela vai a zero mais abruptamente quanto maior for a sua rede então a grande questão é será que a gente pode fazer scaling do problema do sinal e nota que aqui nesse caso eu não tenho problema do sinal geral porque eu estou colocando mil igual a zero então aqui o sinal total é sempre um mas o sinal dos determinantes individualmente não é e aí a gente que foi fazer o seguinte se existe scale do problema do sinal talvez eu possa descrever isso em termos dessas minhas variáveis de scale primeiro a minha coupling reduzida u que é u menos o c sobre o c o c é o ponto crítico quântico new que é o exponente de divergência dos componentes de correlação ltau que é o número de tempos imaginários time slices l que é o tamanho linear da rede e z que é esse ponto crítico dinâmico e uma das coisas que o pessoal como descrevi anteriormente o pessoal sabe é que o problema do sinal ele decai exponencialmente com o tamanho linear do sistema e com o número de time slices com a inversa temperatura e a gente mostra que não é bem assim sempre se você analisar o sinal de um único determinante dependendo da fase onde você está no diagrama de fase pode ser que essa relação não seja tão bem definida por exemplo nesse caso daqui nesses primeiros dois painéis eu tenho o igual a 3.6 que em princípio é menor que o valor da transição crítica que o ponto crítico quântico e você vê que conforme eu cresço o tamanho da rede a média do sinal de um único determinante fica maior fica próximo de um cresce quando aumenta a rede e o contrário acontece depois do ponto crítico quântico isso também pode ser refletido para diferentes temperaturas se você toma diferentes temperaturas conforme cresce o tamanho da rede você vê que o sinal fica melhor o sinal de um determinante e o contrário acontece dentro da fase ordenada agora a questão seguinte para eu ter a possibilidade de ter scaling do problema do sinal eu preciso ter certeza de qual é o meu expoente crítico dinâmico esse z porque tem uns resultados analíticos que tentam mostrar que por simetria de variança de Lorentz esse expoente crítico dinâmico perto da transição é z igual a 1 mas a gente tem que fazer isso numericamente ver se a nossa predição concorda com esses resultados anteriores o que a gente fez foi o seguinte eu não sei a princípio que eu conto com os nossos resultados aonde é o ponto crítico quântico mas eu imagino que seja nessa vizinhança aqui de 3.8 3.7 e aí o que eu faço é eu calculo a média do sinal para diferentes tamanhos de rede e tento escalar com essa razão que é o segundo argumento da minha função de escala L tal sobre L a Z e aí que eu defino eu defino uma cost function que é basicamente a qualidade do colapso desses pontos quanto menor melhor o colapso e eu vejo qual é o valor de Z que me escala essas curvas que em diferentes temas de rede o valor do esperado do sinal de um único determinante ele fica mais ou menos escalado então próximo dessa transição eu ouvi que o meu Z é aqui para o I4 3.6 0.8 aqui para o I4 3.5 a 0.5 então próxima transição que eu estimo que a transição seja entre esses dois valores seja ao redor de 0.6 e se usar redes que preservam essa razão aqui L tal sobre LZ onde Z é 0.6 ou seja se eu trabalhar com sistemas como maiores forem eu tenho que aumentar o número de time slices eu tenho que diminuir a temperatura e eu trabalho com essa razão fixa eu posso tentar descobrir como escalar o primeiro argumento da função de escala então o que eu faço é o seguinte eu uso aqui a média do sinal de um único determinante para diferentes tamanhos de rede e vejo que eles se cruzam muito próximos do ponto crítico quântico o pessoal sabe e aí eu vejo que se eu tento usar minhas funções de escala que eu fiz anteriormente eu vejo que eu consigo colapsar essas curvas muito bem com o valor crítico de 3.71 e o nil que é o expoente de divergência do comprimento de correlação 0.8 aqui eu estou colocando dois valores que foram feitos recentemente nesse mapa aqui de o c e nil e aqui é a minha qualidade do meu fitting esse aqui é o meu ponto aqui são pontos que foram obtidos recentemente mas se você for ver a literatura essa estimativa do ponto crítico está all over the place é bastante largo o intervalo que o sub tem ainda mais o expoente crítico de divergência do comprimento de correlação então é bem possível que o sinal de fato esteja refletido nele a propriedade física do problema então a coisa saiu da qualitativa para se tornar quantitativa agora agora a questão é a seguinte se você consegue fazer isso para o modelo de Hubble Spinful Hubble na rede se a gente fizer a outra tensão a segunda que a gente fez anteriormente no modelo de Hubble iônico será que isso funciona? aparentemente sim agora eu fiz a mesma coisa anteriormente eu coloquei meu delta no potencial stagger do 0.5 tentei descobrir como o expoente crítico de dinâmico Z que me escala meu sinal para diferentes tamanhos de rede e vi que ele é da ordem de 0.5 vejo que meu sinal de um único determinante o valor médio de sinal de um determinante ele se cruza para diferentes tamanhos de rede ao redor de 2 e aí tento usar o scaling e vejo a que hora que eu tenho um valor de crítico U 2.05 e NU 0.97 e aqui é a minha qualidade do meu fitting do meu colapso dessas coisas agora a questão é a seguinte a gente não sabe como classificar essa transição a gente não descobriu ninguém que tenha classificado essa transição a gente não sabe a que classe de universalidade isso pertence no caso anterior é uma Gross Novo Universal Class mas nesse caso aqui o pessoal pelo menos a gente não sabe se vocês sabem me digam mas eu não sei e a grande questão foi a seguinte bom dado que a gente tentou quantitativamente descobrir que o sinal consegue escalar pode existir uma função de escala para o sinal de único determinante será que a gente consegue sair de transições quânticas e para transições térmicas e aí eu tive a ideia é a seguinte bom tem um outro modelo que o Raimundo Tereza está muito bem que foi o modelo de hardware atrativo fora dessa bando semicheia que ali você tem uma temperatura crítica que separa um estado supercondutor com simetria S para um estado normal estado metálico normal e é um modelo que é bastante interessante que tem efeitos de tamanho infinito muito grandes mas talvez esses efeitos de tamanho infinito nos ajudem a entender o que está acontecendo aqui eu estou colocando dois diagramas para ter minhas redes bem pequenas L igual a 4 onde eu ploto a média do sinal de um único determinante e relembrando o modelo de hardware atrativo esses dois determinantes são precisamente iguais não tem problema no sinal mas o valor médio do sinal de um único determinante pode ir a zero e ele vai a zero precisamente nos valores para os quais esse fator estrutura de pares com simetria S são todas as correlações que delta I delta J delta é um operador de destruição de pares o sinal fica tão menor quanto maior for esse meu fator de estrutura isso acontece para L igual a 4 para L igual a 8 e a posição em que eles ocorrem aqui não é fortuita não é uma coincidência basicamente você pode mostrar que mesmo para o I igual a 4 que eu estou trabalhando não botei o valor foi mal gente você tem ainda a influência do fato de a sua Brillouin Zone ser discreta por esse tamanho é sempre discreta em uma rede finita mas é super discreta por esses valores aqui de L igual a 4 e existem valores de dois potenciais químicos que fazem com que a superfície de ferme seja conectada com valores para os quais os K são válidos para esse tamanho de rede então tem um nesting K menos K para algumas valores de potencial químico e vai ficar qual mais contínuo qual maior foi a sua rede então vamos lá voltando ao caso anterior scaling será que a gente consegue descobrir um scaling desse pronunciado baseado no scaling do fator de estrutura de pares Raimundo e Tereza mostraram alguns anos atrás que você pode fazer isso usando um scaling do tipo costumbre faunos em que basicamente essas funções de correlação de pares elas decaem no número Power Law onde esse expoente crítico aqui Eta é a função da temperatura e se você integrar isso aqui no espaço em duas dimensões você vê que em uma rede finita então esse fator de estrutura aqui ele tem essa dispensa essa forma funcional que é elevada a 2 menos Eta vezes a forma funcional que depende de Xi onde Xi é o comprimento de correlação aqui que basicamente é B dividido por raiz de T-Tc Tc é onde ocorre transição térmica e aí para uma rede bem maior eu não coloquei de novo eu fiz correndo essa pressão tipo as duas horas trans pessoal foi mal isso aqui é L igual a 16 você vê que o sinal fica ruim precisamente onde esse fator de estrutura de pares fica maior a grande questão é se a gente fizer um scaling desse fator de estrutura de pares dessa forma funcional daqui e uma coisa interessante você não precisa ficar focado só valores positivos pode ser até menos Tc menor que Tc também basicamente é o único que você pode mostrar que você tem que inverter o sinal do eixo por isso que eu coloco um valor absoluto aqui de T-Tc você pode escalar esse PS para diferentes tamanhos de rede e aqui eu coloco a minha qualidade do scaling basicamente o vermelhinho aqui diz quão melhor é o meu scaling e aí você vê que B muito grande como aqui é um crescimento exponencial exponencialmente grande ou pequeno se for negativo no caso para T menor que Tc faz com que seja quase uma coisa colapsada verticalmente não tem muito sentido então B não pode ser muito grande então por mais que você precise escalar bem é meio que roubando então você não pode ter um B muito grande mas tomando B menor você ainda tem que o colapso dessas curvas ainda é muito bom então eu tomei aqui dois pontos B igual a 0.5 e Tc igual a 0.15 que é bem próximo da estimativa que foi feita pelo Raimundo e Tereza anteriormente Tereza e Raimundo e eu faço a mesma coisa para o sinal só coloquei um menos sinal aqui para ficar meio óbvio que essas duas coisas elas estão crescendo estão modificando de uma maneira similar no mesmo range de temperaturas e eu vejo então que eu posso escalar o sinal também desse determinante de um dos meus pesos que formam o tempo total e eu vejo que a qualidade do fitting para Bs pequenos é muito próxima daquela que eu uso para o fator de estrutura de pares então é bem possível que escalando de uma forma quente o sinal eu consigo descobrir qual é a minha transição térmica então a coisa está se tornando realmente quantitativa aqui e por último a questão seguinte agora é meio que bem sugestivo se eu fizer o caso repulsivo no caso repulsivo eu não tenho um guia para me dizer que eu estou tentando uma fase super contora porque aqui eu só mostrei estou mostrando esse fator de estrutura com simetria mas eu só coloco valores para os quais a média do sinal é maior que 0.25 então a grandeza é muito bem comportada não tem um explode para valores positivos ou negativos é bem muito bem comportada mas o sinal eu posso descrever em um range bem grande não importa o sinal sempre é bem comportado o sinal é bounded e se eu fizer um scaling do tipo Kp eu vejo a mesma coisa eu vejo que eu posso escalar esse sinal e eu descubro uma temperatura crítica que é relativamente alta mas eu coloquei um valor aqui de B igual 1.65 Tc igual a 0.47 mas para Bs menores a gente me dá um valor de Tc que é próximo de 0.3 mesmo para esses valores de Tc não tão altos ainda é muito alto se você converter em termos das larguras de banda dos co-pratos isso daria temperaturas críticas que são ainda maiores que as temperaturas do ambiente e aí tem outras coisas que acontecem pode ser que esse modelo esse regime de parâmetros que eu tomo aqui que é o Ui 1.6 T' M-0.2 não descreve co-pratos e além disso tem outras coisas por exemplo pode ser que uma coisa que Raimundo também já fez em 89 se você colocar diferentes planos hibridização diferentes planos isso diminui o D-Way Pairing que consequentemente vai diminuir a temperatura crítica então quantitativamente não me importa se isso está próximo de co-pratos mas é bem possível que de fato isso esteja descrevendo para esse modelo específico uma transição para as quais correlações às supercondutoras sejam fortes bom resumo a gente fez um estudo sistemático da média de sinal em determinante com o Monte Carlo a gente tem evidência que a média de sinal desses pesos de Monte Carlo Quântico está conectada com a física do problema que a gente está estudando e isso para diferentes modelos e para diferentes métodos como eu ressaltei depois em SSI o pessoal também viu isso mas não de maneira geral em menos de vários modelos como a gente fez mas um um anúncio importante é o seguinte a gente não resolveu propondo sinal nenhum não tem nenhuma solução aqui basicamente o que a gente fez foi tentar argumentar que talvez o sinal em si já embuta já tem embutido nele propriedades físicas do problema seja um tracker das suas fases críticas quânticas então ao invés de tentar contornar o problema do sinal usando diferentes métodos talvez você não precise pode ser que você tenha que só viver com isso e entender que o problema do sinal acontece precisamente nas regiões que são mais interessantes e tem outras coisas que a gente está fazendo mais recentemente que está relacionada com o sampling você pode fazer o sampling bem interessante como se afeta a média do sinal você pode ver coisas interessantes como o Nathaniel argumentou que o campo de Hubstraden pode estar descrevendo informações sobre essas fases ordenadas também isso é uma que eu estou fazendo e ainda outras hamiltonianas que a gente também está fazendo pode ser que o sinal consiga descrever outras transições ainda mais complicadas então é isso gente obrigado uma hora e 26 minutos perguntas Obrigado Rubinho muito legal quem é que está organizando as perguntas aí é auto-organizado acho que você pode começar Raimundo ok obrigado Rubinho você transformou a ênfase no problema do sinal que era sempre visto com uma conotação negativa agora está com uma conotação extremamente positiva eu espero que a comunidade tenha sido a ideia eu não sei ainda é não é muito interessante isso aí realmente abre uma maneira de entender isso o problema nos dois significados muito legal eu tenho algumas perguntinhas aqui seguintes rapidamente a primeira é a seguinte tentando caminhar na solução do problema se você pegar um argumento que é que se você tiver com a base de alto estado da sua miltoniana então você não teria problema de sinal alguém já tentou fazer já estou meio perdido na literatura a seguinte coisa se você consegue tratar o teu um sistema de 4x4 exatamente virtualmente você consegue gerar todos os estados digamos assim se você agora pegar isso aí fizer uma espécie de uma checkerboard e usar essa base você consegue melhorar o sinal tratar por exemplo a interação entre quadrados distintos perturbativamente ou de alguma maneira eu não sei se alguém tentou esse caminho eu acho que sim eu não tenho certeza absoluta isso vai muito em língua o pessoal fez aqui nesse caso de spins que eles usam uma base de dois spins é bem possível que sim mas eu não sei qual geral é aqui nesse caso especificamente mesmo nessa base só é válido em um dos regimes de parâmetros da sua miltoniana em que esses dois termos aqui são iguais mas uma das coisas que eu posso dizer é o seguinte achar uma base local essa base que você está falando de checkerboard ainda é uma base que pode incorporar um magnetismo meio que local que a gente sabe que fisicamente aparece no modelo de Hubbard mas por mais que você consiga eu acho que no modelo de Hubbard especificamente por mais que você consiga ver que o sinal seja menor se você for para temperaturas mais baixas onde o problema de colação vai ser maior do que o tamanho da sua base local o problema vai reaparecer certamente certo mas a ideia é que você iria transferir o problema para um regime de temperaturas menor eu acho que sim isso vai em linha com o que o pessoal tem feito antes isso acontece a única questão é que ainda decai exponencialmente só o prefador que é diferente mas de fato você talvez consiga acessar mais e mais próximo ao ponto interessante talvez o ponto crítico de transição de transição térmica não é possível eu tenho outras perguntas mas eu posso eu posso voltar depois passar adiante para outras pessoas alguém mais tem pergunta eu acho que então você pode ir em frente se você fizer eu não sei se você consegue o que você tem se você pegar por exemplo um modelo de rubro atrativo e usar outra rubro stratanovich e aí o que acontece com o sinal como é que se comparam os sinais nessas duas circunstâncias você tem a regula você tem três rubros stratanovich aí você faz a errada e aí realmente o teu produto determinante não é o mesmo então o que acontece eu não tenho resposta que eu não fiz e eu até escrevo isso no paper tem um further remarks pelo último segundo paper tem é possível que ainda reapareça e eu acho que eu espero isso é eu espero não tenho garantia é possível que mesmo que o problema do sinal aconteça e pode ser que seja ainda pior numa outra transformação pode ser que a maneira com a qual ele fique pior escale da mesma forma porque eu acho que não é uma coincidência o fato do pronto sinal escalar com expoentes críticos de grandezas físicas que são bem entendidos então pode ser que ele fique pior o Richard tem um paper disso que é usando uma outra transformação o sinal ficou pior no caso dele mas pode ser que se você tentar escalar ele escale da mesma forma mas eu não isso é uma sugestão eu não demonstrei não fiz isso talvez é a mesma coisa para fazer no futuro tentar usar uma outra transformação de Robert Stratton e ver qual isso depende dessa transformação específica que a gente utilizou essa questão do expoente dinâmico também você tem alguns sistemas que o expoente vale meio ou outros que vale dois então esses são os números assim meio que aparecem por aí mas o expoente dinâmico é uma propriedade intrínseca do modelo não é da grandeza que você usa a não ser que tenha uma outra maneira e o expoente dinâmico está ligado a gaps se você conseguir calcular gaps você pode extrair esse expoente dinâmico eu não sei em geral quando o pessoal faz esse esquema antes do modelo de radar o pessoal se você vê esses papers do Assar Sorella assim assumindo que a invariance é bom mas isso aí você consegue mostrar que tem certos modelos modelos XY com campo transverso Z não é muito eu sei que uma vez logo há muito tempo atrás eu estava na PUC ainda e eu tinha feito um trabalho sobre o modelo com campo transverso XY como transverso que o Z era meio se eu não me engano e o Bazin que era professor acho que talvez só a Tereza se lembra talvez nem a Tereza fazendo um parênteses aqui o Bazin era um cara que era francês e ele trabalhava com relatividade geral e aí depois um dia resolveu se dedicar a ensino e se juntou com Pierre Lucie lá na PUC para fazer um grupinho de ensino o Bazin não engoliu quando eu falei que tempo e espaço não escalavam da mesma maneira então isso aí é o argumento inverso todo mundo ah não a imbariança de Lorentz não necessariamente você tem uma dinâmica intrínseca aí que pode alterar então o Z não é necessariamente igual valeu Rubinho obrigado deixa eu passar quando ela está na Elta ali com a mão levantada acabei de baixar a mão primeiramente obrigado aí Rubem pela excelente pelo excelente seminário enfim eu estou fazendo as coisas de machine learning a gente pode depois bater um papo também sobre isso porque talvez seja de interesse mútuo mas deixa eu te fazer duas perguntas aqui fazendo papel aqui de advogado do diabo tá bom primeiro o seguinte você fez aí esses cálculos do Z isso aí foi coisas que eu meio que mexi recentemente também e isso é um problema assim bem grande tem uns artigos do Meng por exemplo que ele ele faz cálculos do Z e ele diz que por exemplo para a rede quadrada redes dispersivas normais esse Z tem que ser 2 o Assad tem um paper acho que de 2000 é de 99 negócio assim que ele faz o cálculo do Z para o modelo de Hubbard ele ele encontra 4 e aí no teu caso tu tá encontrando tudo bem que aí é aí você tá fazendo Ronycom mas você também fez rede quadrada depois você tá encontrando um Z menor do que 1 que tá indo na direção oposta ao Meng e ao Assad né assim eu queria só entender mais ou menos como como compactuar essas duas coisas porque tudo bem o Meng e o Assad também não eles não eles não são compatíveis um diz que é 2 outro diz que é 4 mas eles estão indo na direção de aumentar né você aumenta o se você baixa a temperatura você tem que ir mais você aumenta a autocorrelação o que você tá mostrando é o contrário eu aumento eu baixo a temperatura eu baixo a autocorrelação é então é essa parte ficou assim de novo bom eu não tenho a resposta pra você eu acho que a gente não pode embarcar em numerologia né assim os modos como o Raimundo ressaltou esses clientes dependem do modelo que você tá trabalhando então não são os mesmos modelos eu posso tentar ver talvez seja interessante é ver o mesmo modelo que eles trabalharam e tentar ver se o meu sinal né o valor mais do sinal dos pesos de Monte Calo Quântico escalam da maneira com as quais eles predisseram usando grandezas físicas né mas eu não não tenho resposta pra isso assim eu achei um Z que pode ser que outra coisa que acontece é o seguinte quando você tá fazendo esse esquema você nunca pode esquecer que tem outros outros pesos né você sabe isso muito bem tem outras correções e pode bem ser que alguma outra correção esteja poluindo a minha é quantificação do Z aqui e o Z não seja o melhor né mas o Z é o melhor para os meus dados dado que eu não tenho essas correções extras eu acredito que eu não meu argumento mais forte é que eu não quero demonstrar que esse é o menor Z mas é o Z que me escala o sinal e que me ajuda a obter crossings para o primeiro argumento na função de escala que são bastante confiáveis mas é bem possível que existem outras correções que não estejam embutidas aqui né eu falo isso porque a gente teve que fazer dois scaling para dois valores de Z os referidos obrigaram a gente a fazer isso por causa dessa história né é bem possível que eu tenha que fazer a mesma coisa a segunda pergunta também dando uma de advogado de AVE desculpa a segunda pergunta é o seguinte de fato assim esses resultados que você mostra é o que a gente tem visto assim como é que eu posso dizer empiricamente a gente sofre muito quando está perto de um ponto crítico porque aí é onde baixa o valor do sinal principalmente quando você está fora da banda semi-cheia mas o que me incomoda assim um pouco de certa modo é que você pode ter esses problemas em que você tem transição de fase mas não tem mesmo para o sinal único né o sinal de único determinante você não tem uma mudança de sinal então fica para mim eu vou dar um exemplo e para mim então para mim fica muito assim aponta para uma direção de que de fato isso depende muito mais da base e muito menos do ponto crítico eu vou dar um exemplo modelo de Holstein a tua matriz é estritamente positiva então mesmo para determinante único ela não muda de sinal ela pode até ela não muda de sinal mesmo para determinante mesmo para determinante único você começa a diminuir o valor do sinal não no Holstein eles se acoplam aos fêmeos da mesma maneira para o campo contínuo isso isso aqui as matrizes são as mesmas mas o determinante de uma matriz é de uma matriz é positiva é positiva o determinante é estritamente positivo você começa a cruzar os valores de sinal quando você quando você aumenta o valor de frequência porque aí você mapeia no modelo de Ramp de atrativa e você tem exatamente o que você tem aí de fato mas no caso para o caso então isso não é geral isso não é geral pois é mas para valores de ômega pequeno para valores de ômega muito pequeno a o teu o teu a tua a tua retardação da tua interação faz com que ele não cruze ele não cruze isso eu sei porque eu tive que fazer eu tive que fazer eu estou fazendo Langevin e uma maneira de você ver se o Langevin está correto é você olhar o próximo só troca de mensagens aqui na tela mas vocês estão vendo um overlay agora não? agora sim agora sim então assim eu quero você continua falando que eu quero pegar um negócio pois é então assim no Langevin a gente precisa acompanhar o crossing do determinante para ver se se o teu problema ele é ergótico e ele não cruza para uma é pequeno mas é exatamente isso Nathaniel você está me dizendo que primeiro que não é geral depende do ômega a matriz não tem positivo de forma geral depende de um parâmetro físico precisamente a variação esse valor crítico dessa forma desse de ômega dessa frequência característica dos fônus não está te dizendo alguma coisa que está acontecendo fisicamente no problema de tal forma que o sinal é sempre positivo e depois o sinal médio é zero será que não é a mesma coisa simplesmente pode ser que não consiga capturar todos os possíveis pontos críticos quânticos mas será que ainda não está te rastreando algo físico que esteja acontecendo no problema assim porque assim quando você varia o ômega vamos pensar por exemplo em termos de tudo bem eu concordo com você concordo com você porque quando você varia o ômega você fora da banda semi-cheia você você digamos vamos na direção de ômega indo para infinito né você desfavorece CDW e favorece supercondutividade e na banda semi-cheia é o contrário você favorece CDW e desfavorece supercondutividade mas tudo bem tudo bem mas o meu único ponto era esse era que é um exemplo que eu estou te dando de uma transição eu tenho transição a temperatura finita mas não tem crossing então o teu determinante único é sempre positivo eu posso dizer que outras coisas acontecem também é bem possível isso eu não estou como te garantir agora eu estou no modo sugestão é bem possível que existem simetrias no problema que te impeçam que o sinal saia de um e pode ser esse é um dos casos a gente sabe por exemplo modelo TV tem um modelo TV na região em campo que eu mostrei lá que foi resolvido pelo Royal Myurana Basis produtos de dois pesos eles mostram que os produtos dos pesos é sempre positivo mas ninguém chegou lá e pegou o peso de um único o sinal de um único peso e viu se o método de sinal vai a zero no ponto crítico quântico quem fez isso e em passing também foi o Assad no paper sent não tinha sido publicado alguns meses atrás que ele pegou o TV na rede quadrada com o fluxo que é basicamente que tem a mesma quadradionalidade do TV na rede e ele calcula basicamente o sinal do Fafen que ao quadrado disso dá o determinante desse único determinante e ele vê que o sinal também vai a zero bem próximo da transição claro a rede dele que é ridiculamente pequena para temperaturas bem altas mas porque Fafen é muito custoso de calcular mas isso te diz que pode ser que isso seja geral pode ser que ocorra em outros casos também uma das coisas que eu posso mostrar é o seguinte deixa eu voltar aqui para a minha palca vocês veem a minha palca? não ainda está no está no overlays agora sim uma das coisas que eu posso argumentar é que não botei aqui deixa eu voltar para o overlays foi mal pessoal é assim só para enquanto você bota isso só para dizer o porquê que é sempre positivo é porque lá no você tem um termo um sobre ômega um sobre ômega e aí quando ele é muito pequeno esse termo na diagonal ele ele te proíbe que você tenha alto valores negativos é assintaticamente sempre positivo é então deixa só a última coisa aqui eu prometo gente gente tá difícil a coisa aqui eu queria mostrar o seguinte por exemplo no caso do do rubor repulsivo ou ainda assim olha uma coisa interessante no caso do modelo de rubor irônico eu estava fazendo tudo do sinal de único determinante e aí tentando ver a transição e tal se eu chego e pego se você vê um gráfico aqui do sinal com função de 1 menos o c sim você vê que os mesmos parâmetros que escalam o sinal de único determinante também escalam o sinal dos dois do sinal total então nesse caso daqui é um caso que não existe proteção para que o sinal vá a zero no caso da rede Honeycomb tem proteção mas o sinal de único determinante já reflete essa propriedade do ponto crítico quântico tem as pontes de escala e tal o outro caso térmico é o caso do modelo de Robert fora da banda semicheia eu cheguei na talk e falei do sinal de único determinante e aí fiz o KT scaling e tal se eu usar esses mesmos expoentes para o sinal total eu escalo da mesma forma então é possível que em alguns Hamiltonianos existam simetrias que protegem que o sinal vá a zero que o sinal está sempre pinned em um mas um perturbando o sistema de tal forma a quebrar a simetria é possível que você consiga escalar ainda dois se você tiver que o sinal total é um mas sinal de um único termo de um único flavor não seja um é ainda possível que isso aconteça mas para dizer que isso acontece de maneira geral eu não tenho como te garantir eu dei vários exemplos uma coisa que a gente está começando a pensar agora é realmente no hosting maravilha obrigado Ruben obrigado o que é o que é o que é que é o que é